Hoje para o Caso Me TV eu vou explicar como funciona a cozinha show. Quando eu comecei a voltar para o cenário das festas, uma das coisas que eu queria propor aos meus clientes era a possibilidade de trazer a comida para a festa, para o salão da festa, como parte integral da festa. Isso é, junto com a decoração a gente cria uma cozinha no meio da festa. E o que isso acarreta? Acarreta que quem for aos meus restaurantes vai perceber que nossas cozinhas são todas abertas. Por quê? Porque a cozinha deixou de ser uma peça do backstage, ela passou a ser uma peça da frente da casa. É onde você mostra que você não tem nada a esconder, que os seus processos são limpos, que os seus processos são profissionais, que a sua equipe está organizada e está asseada e pronta para o trabalho, está disposta a trabalhar. Quando você traz isso para dentro da festa, você não tem a dúvida que ela se torna parte do show. Não funciona para todas as festas. Nós fazemos coisas tradicionais também. Serviço de buffet normal, empratados, coquetel volante. Entretanto, se você tiver a possibilidade e os noivos quiserem ter uma coisa completamente fora do normal e inovadora, eu recomendo a cozinha no meio da festa. Essa é a minha dica para o Casime TV de hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.